Olá, eu sou Jaime Silva e sou gerente comercial da Netafim no Nordeste. Nós da Netafim estamos mais uma vez aqui na AgriShow e estamos prontos para te receber, amigo produtor, para falar das imensas novidades que temos para esse ano no nosso negócio de irrigação localizada. Especificamente com a iniciativa de cana-de-açúcar, nós temos grandes novidades, uma delas é o crescimento da nossa rede de distribuição para o melhor atendimento desse mercado de fornecedores. Então você, fornecedor de cana, que quer conhecer a respeito da irrigação localizada, do gotejamento, vem aqui conosco e fale com o nosso time de técnicos. Estamos ampliando fortemente nossa rede de distribuição e nossa rede de colaboradores para melhor lhe atender. Lembrando sempre que a irrigação localizada em cana-de-açúcar traz grandes benefícios para você, uma segurança da produtividade da tua colheita, uma longevidade do teu canavial e principalmente um aumento da produtividade e da rentabilidade do seu negócio. Então vem aqui, nós estamos aqui para te receber durante toda a semana da AgriShow. Um grande abraço!